Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu trago mais uma abertura de caixa do Boticário do ciclo 17. Olha gente, no canal tem um vídeo explicando porque eu não fiz a abertura de caixa do ciclo 16. Vão lá e dê uma olhada para vocês conferir. Roda a vinheta e vem comigo! A caixa já está aberta porque o representante da minha região abriu para conferir. Eu tampei aqui com essa folha para não mostrar o meu endereço porque não tem necessidade. Bom, vamos conferir o que vem na caixa. É o boleto e nota fiscal, não tem necessidade de vocês verem, vocês sabem como que é. Vou mostrar aqui essa sacolinha que vieram, essas daqui, para colocar os produtos menor. Vou ver essa grande aqui também. Essa daqui é de colocar no fundo para ficar durinha. Aqui são as revistas. Veio só uma dessa vez, mas muito bonita e recheada. Depois eu faço um vidro, um vídeo mostrando para vocês a revista. Veio também esse hidratante, ó gente, Jardim de Sol. É um produto bom para vender. Nesse estojo de sabonete, que é bom para dar de presente. Veio o desodorante aqui, gel feminino. Veio esse também, ó, conjunto com o outro, né? Cuide-se bem. É, o conjunto com o hidratante. Vê esse batom também aqui, ó, da Capricho. Vê esse batom aqui, ó, da Capricho. É da minha filha. Eu vou abrir para vocês verem. Vê esse batom aqui, ó, da Capricho. A cor é roxa. Vê também esse tônico, ó gente. Gente, ele é muito bom para o cabelo crescer. Minha filha está usando ele e o cabelo dela está ficando grandão e muito bonito. Veio também essas amostras aqui, ó gente. É da linha Dream. Esse aqui é para amendar para os clientes que compram, né? Vem esse sabonete aqui, ó. Esse gel. É sabonete. É gel. É gel. Cuide-se bem, muito bom esse gel, um cheirinho super agradável. Veio nuvem, que a minha filha está aí com ele, o caramelito e o morango com leite. Gente, esse gel é muito bom. Eu vendi ele e pedi mais esses para pronta entrega. Ele deixa um cheiro super agradável na mão, como se você estivesse usando uma colônia. E o mais importante é que ele limpa as mãos e você fica livre dos germes. Veio também essa amostra aqui, ó gente. Peraí. A fragança é patchouli. O nome é engraçado. É o quê? Patchouli. Abre aí. Ó. Ele é muito bom essa colônia. É patchouli e jasmim. Veio também esse conjunto de pincel aqui, ó. Lindos. Da linha Intense. Veio também essa linda nessa bolsinha. Essa bolsinha é muito boa. Ela é da minha filha. Para colocar a maquiagem. Olha, gente. A minha filha vai fazer outro vídeo para vocês dessa bolsa. Mostrando todos os detalhes e explicando. Porque eu não quero que o vídeo fique longo. Para quem não sabe, ela me ajuda aqui no canal. Ela me ajuda aqui no canal e por isso ela grava alguns vídeos. Olha, gente. Eu espero que vocês tenham me entendido. Espero também que vocês gostem do vídeo. Desculpe alguns erros, viu pessoal? Porque às vezes eu fico muito tímida. Olha, gente. Vou ficando por aqui. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Se você é novo. Por aqui. Eu espero que vocês gostem. Um grande beijo e tal. E ative o sininho, meus amores. Não esquece de deixar o seu like. Porque é muito importante para me ajudar no canal. E breve vai ter vídeo com novidades. Tchau, meus amores.